Oi meu chapa Se inscreva no canal para dar uma força e ative as notificação Agora bora para o vídeo A ver o pôe A ver o pôe Olha pôe aê Olha pôe Será que existe um universo paraíla nosso galera? Provavelmente não Mas Qual é moleque? Que isso? Tô com medo agora Que isso? O maluco me respondeu Você já me conhecia antes? Uma palma da minha A dicção tá boa hoje, né? Impossível É suro É gério Mostre Mostre Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, meu Deus do céu, eu enxergo um novato de longe, ó. Aí, ó. Isso aqui é novato, eu queria mostrar a serviça. Isso aqui já é velho de casa. Isso aqui já é velho de casa, já sabe como é que funciona. Isso aqui é novato, ó. Isso aqui é um... Isso aqui é um filho de rapariga. Pessoal, eu criei um grupo do Telegram para vocês poderem postar seus memes e cheatpost e animes. Lógico que eu também vou postar. E agora que vocês sabem disso, link na descrição. Agora bora para o vídeo. Eu vou com 38 e você vai com 38. Alimentei o meu cá... AAAAAAAA! Ai, ai, ai! AAAAAAA! COERTE ACHE NÃO VAI! COERTE ACHE NÃO VAI! COERTE ACHE NO VAI! COERTE ACHE NÃO VAI! COERTE ACHE! A CIDADE NO BRASIL 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 Agora que o vídeo está chegando no final, peço que vocês deixem o like, comentem e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.